Olá, iremos apresentar o trabalho efeito da microbiota na decomposição em solo diário de cerrado e cultivo de eucalipto. O trabalho foi feito pelos alunos Bruna, Gabriele, Leonardo, Marques e Rauane. A decomposição da matéria orgânica é o principal meio no qual os nutrientes adentram o ecossistema, sendo esse fluxo de nutrientes essencial para o funcionamento e manutenção do ambiente. A remoção da vegetação nativa para a introdução de culturas altera a estrutura da comunidade microbiana que colabora efetivamente para a qualidade do solo. Essas alterações são capazes de influenciar na qualidade do solo, sendo a decomposição de resíduos, fixação de nitrogênio, formação de agregados do solo e taxa de decomposição de matéria orgânica diretamente ligada à atividade microbiana presente no ambiente. Esse trabalho foi realizado em uma área de cerrado localizada na área norte dos limites do campus da Universidade Federal de São Carlos, situada no município de São Carlos. A área de cultivo da espécie eucaliptos se localiza ao lado da área de cerrado. O solo coletado para análise do efeito da microbiota na decomposição se caracteriza como um latossolo vermelho-amarelo distrófico em ambas as áreas analisadas, sendo o tipo predominante em toda a área do campus. Para nossa metodologia, colhemos a amostra do solo de 30 metros para dentro da borda de cada área. Tomamos também o cuidado de peneirar o solo para desfazer os fragmentos maiores. Separamos em quatro tratamentos. Solo de área, de cerrado processado no forno e não processado. Solo da área de eucalipto, processado em forno e não processado. Foram amostras com aproximadamente 100 gramas de solo cada uma e com o sachê de chá preto previamente umidificado. Depois disso, tomamos o cuidado também de umidificar eles diariamente de 12 em 12 horas em uma dose total de 15 ml de água diária. Com isso, por 20 dias, os sachês foram retirados e secados na estufa em 60 graus por 3 dias e pesados na balança. Após obtermos os dados, nós analisamos em ANOVA e Teste Turquê. Após a aplicação da metodologia e testes estatísticos citados, obtivemos como resultados diferenças significativas entre os tratamentos de área de cerrado sem biota e cerrado com biota, assim como entre os tratamentos de área de eucalipto sem biota e cerrado com biota, como é possível observar no gráfico aqui representado. As diferenças significativas são constatadas com base no valor de P obtido, sendo este inferior a 5%. Não houveram diferenças significativas entre as taxas de decomposição dos tratamentos com biota e sem biota de solo de área de eucalipto. Não podemos afirmar que, por ter maior taxa de decomposição, a microbiota decompositora dos solos sob domínios de cerrado é mais diversa ou maior do que a comunidade de organismos decompositores sob sistema de plantio de eucalipto, pelo fato de essas questões não terem sido abordadas neste estudo. Entretanto, podemos concluir que a alteração da vegetação na área de cerrado da UFSCar gerou mudanças na composição do solo e, consequentemente, na comunidade de micro-organismos decompositores, considerando que as mudanças de uso do solo desestruturam parâmetros que estão intimamente e estritamente ligados às atividades microbianas. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Gostaríamos de agradecer a todos que assistiram o nosso vídeo e a organização da sexta jornada de gestão e análise ambiental. E esses são nossos e-mails para contato. Muito obrigada pela apresentação. E eu abro para discussão ou perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Raulani, muito interessante o trabalho de vocês. E eu fiquei um pouco intrigada com... Assim, como o posto é muito rápido, mas eu gostaria de perguntar quantas réplicas vocês usaram em cada parcela, dentro de cada área. A gente coletou o solo aqui de dois pontos em cada uma das áreas, tanto do trecho da área cerrada, quanto do trecho daquele fragmento de eucalipto adjacente. E a gente homogeneizou essas duas coletas de solo de cada área e utilizamos oito réplicas com o sérgio de chá para avaliar a taxa de decomposição. Ah, então foram oito réplicas, né? Solo de dois pontos e oito réplicas. E aí me chamou muito a atenção quando você diz que houve mudanças na composição do solo. Qual composição? Isso não ficou muito claro. Visualmente, quando a gente coletou o solo, a gente via que o solo na área de eucalipto era muito mais coesa, tinha uma maior quantidade de fragmentos. E considerando também a taxa de decomposição, a gente chegou à conclusão de que, com essa mudança do uso do solo, também teve uma mudança na composição da comunidade microbiana que faz essa... que presta esse serviço de decomposição da matéria orgânica. Você acha que o solo mudava de cor? Mudou de cor? Ou você falou fragmentos, você está falando de serrapilheira? Ele mudou levemente de cor, mas quando eu falo de fragmentos, eu falo dos fragmentos do solo mesmo. Ele estava mais duro do que o fragmento de vegetação natural, de serrada. Ah, ok. Ok. Muito obrigada, parabéns. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigada, então. Eu gostaria só de avisar aqui para todos que às 16h30 vai ter a cerimônia para a entrega das menções honrosas, tá? E contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigada, Roane. Então, eu gostaria de chamar outro pôster, que seria o Inventar e Classificação de Áreas Úmidas, um estudo de caso no município de Canela, na Serra Gaúcha. Ah, pode completar, Roane, por favor. Roane? Eu estava complementando no chat mesmo. Só para falar que esse tipo de estudo é importante, porque a gente vê como as mudanças de estudo no solo, elas impactam serviços econômicos que estão tão importantes para a gente e até mesmo para o desenvolvimento de diversos usos do solo que têm valores econômicos, como, por exemplo, a produção agrícola. Certamente, certamente. Muito obrigada. Apresentação do Inventar e Classificação de Áreas Úmidas. É quem que vai fazer? Olá. Seu nome? Meu nome é... Desculpa, está cortando. Oi, bom dia. Ana. Ana Carolina, você está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Certo. Estou aqui de Canela, em Vendor, estou representando a Universidade do Vale do Recife. A gente fez um trabalho de Inventar e Classificação de Áreas Úmidas, né? Acho que eu entro como banhado. Então, a gente vai estar apresentando um pouquinho desse trabalho para vocês. Vou começar a apresentação aqui, então. Olá. Meu nome é Ana Carolina Rupental e estarei apresentando o trabalho intitulado como Inventar e Classificação de Áreas Úmidas, um estudo de caso no município de Canela, na Serra Gaúcha. As áreas úmidas no Rio Grande do Sul são conhecidas pelo termo local banhados. Elas exercem um papel crucial no meio ambiente, apresentando inúmeros papéis ambientais para o equilíbrio das relações abióticas e bióticas. Realizam a manutenção do equilíbrio hídrico e são um dos ecossistemas mais produtivos no mundo. Levando em consideração estes inúmeros papéis ambientais que as áreas úmidas exercem, elas são ecossistemas prioritários para a conservação. Atualmente, não se possui uma legislação única e específica para estes ecossistemas. Além disso, muitas áreas úmidas inventariadas são de escala nacional, como os sítios Ramsar. Nota-se que as áreas úmidas menores não são mapeadas por diversos fatores, como características regionais, fatores físicos, biológicos e climáticos, entre outros. Desta forma, os inventários de áreas úmidas fornecem a localização e a extensão destas áreas em formato de mapa. O município de Canela não possuía um mapeamento das suas áreas úmidas. Este é um ponto crítico para a fiscalização ambiental e para o planejamento urbano, pois com a expansão urbana crescente, estas áreas vão sendo descaracterizadas e impactadas. Desta forma, o objetivo do trabalho foi gerar um inventário das áreas úmidas ainda existentes por meio de uma classificação automatizada de imagem de satélite. O inventário das áreas úmidas foi realizado no município de Canela, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica acerca das definições de áreas úmidas existentes. Posteriormente, foi feita a análise da imagem de satélite para a definição das tipologias de áreas úmidas no município. E por último, então foi feita a classificação supervisionada da imagem de satélite utilizando o software ECOGNITION. O método utilizado para realizar a classificação automatizada da imagem foi o método GeoBIA. O método GeoBIA leva em consideração a análise baseada em objetos geográficos da imagem de satélite. A imagem de satélite utilizada foi a RAPDI, contendo cinco bandas espectrais, o RGB, o infravermelho próximo e o RED-ED. A resolução espacial foi de 5 metros. E foram utilizadas as definições de banhados da lei do novo Código do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e do decreto que impõe o Cadastro Ambiental Rural no Estado. Desta forma, foram elaboradas três tipologias de áreas úmidas para o município de Canela. Primeiramente, área úmida com lâmina de água aparente. Em segundo, área úmida com lâmina de água e macrófitas. E em terceiro, área úmida de solo encharcado. Foram levantadas 481 áreas úmidas no município de Canela, distribuídas em 226 áreas úmidas com lâmina de água aparente, 130 áreas úmidas com lâmina da água e macrófitas, e 125 áreas úmidas de solo encharcado. No total, foram levantados 5,3 quilômetros quadrados de áreas úmidas do perímetro total do município, correspondendo a 2,08% da área total do município. Este foi o primeiro levantamento de áreas úmidas para o município de Canela, utilizando uma classificação automatizada de imagem de satélite para gerar este inventário. A metodologia GELBIA obteve uma eficácia relativamente alta para a identificação dessas três classes de áreas úmidas, a partir de uma imagem RAPDI com uma média resolução espacial. Como não existem estudos anteriores de levantamento das áreas úmidas no município, não foi possível realizar uma comparação dos resultados. O levantamento da FEPAM também não trouxe a identificação dessas áreas úmidas para o município de Canela. E, por final, o levantamento realizado servirá como ferramenta para o auxílio na fiscalização ambiental e para o planejamento urbano da cidade. Agradeço a atenção de todos e deixe meu e-mail para contatos e demais dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Parabéns pelo trabalho. Eu queria abrir para a plateia se alguém quer fazer algum comentário ou discussão. pode escrever no chat ou abrir o microfone. Eu acho que teve uma pergunta ali no chat. Nossa, mas eu não estou recebendo. A lei de proteção ambiental do Estado é mais rígida do que o Código Florestal de 2012? Não é que ela seja mais rígida, né? A questão do novo Código do Meio Ambiente do Estado ele traz justamente essa definição de banhadas que a gente não tem no Código Florestal de 2012, né? No Código Florestal a gente tem a definição de que são áreas de preservação permanente, né? E isso o Estado deixa bem claro também no Código do Meio Ambiente. Mas o interessante é que ele traz essa definição do Código Florestal de 2012, que é uma terminologia, né? Que é utilizado só aqui. Ah, obrigada, Ana. Eu fiquei, você sabe que, prestando atenção na sua apresentação, no seu vídeo, eu fiquei intrigada, assim, muito interessante, né? Muito preciso o levantamento que vocês fizeram. Você acha que isso é viável? Em termos de custo, para se estender em várias regiões do Estado, até mesmo para o Estado inteiro, num futuro a médio prazo? Como é que é o custo disso? Como é que você avalia isso? A questão do custo, eu acho que hoje a questão principal é as imagens de satélite de alta resolução, né? Ali a gente utilizou uma imagem de satélite fornecida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma rapid item, resolução média, né? De 5 metros, mas a gente tem no mercado imagens de 50 centímetros de resolução, só que elas são caríssimas, né? Então, aí tem que se estudar as metodologias para utilizar ferramentas gratuitas, né? A imagem é bem aplicável. A gente continuou esse projeto de a classificação de áreas úmidas agora no mestrado, propondo utilizar, então, ferramentas gratuitas, como o TGIS, né? Que é um software que todo mundo tem acesso, e imagens que sejam gratuitas também, né? Mas se a gente quer um levantamento mais preciso, a utilização de ferramentas que são pagas é imprescindível, né? Daí o custo sobe, né? Mas fazendo, então, o que eu estou entendendo, que o seu microfone está bem baixinho, mas o que eu estava entendendo, Ana, é que, assim, a partir desse momento que você fizer um levantamento com ferramentas mais acessíveis, agora, com o uso de uma ferramenta mais cara e mais precisa, você pode comparar e ver as pernas, né? Esse balanço de custo-benefício, é isso? Sim, sim. Sim, sim. A gente, agora no mestrado, a gente continua a classificação utilizando imagens pagas, né? Então, a gente consegue ver a melhora da classificação e do levantamento dessas áreas, né? E, mas lógico, né? Como comentou, fazer esse levantamento para o Estado todo, eu acho que é uma questão mais de demandar pessoas para trabalhar, né? Então, a gente tem que ter um grupo bem grande para trabalhar, porque fazer um levantamento pegando, sei lá, uma imagem inteira do Estado é inviável, né? Não, 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 isso é ir fazendo município a município ou responsabilidade dos municípios de um banco de dados por causa da importância, né? Das áreas úmidas, né? Para o Estado ou para a biodiversidade do Estado, né? Muito legal, muito interessante, meus parabéns. Obrigada. E vamos torcer para que essa tecnologia seja mais acessível e expanda, né? Com o tempo, né? Sim, esperamos. Obrigada. Então, eu gostaria, então, de passar a palavra de novo para a plateia, se tem mais alguém que gostaria de fazer mais algum comentário ou mais alguma pergunta. Ok, muito obrigada, Ana, Caroline. E aí, continuando no mesmo assunto e tão importante o assunto, vamos chamar aqui, então, a identificação de áreas úmidas na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos? Eu vou estar representando a minha colega, que é a Caroline Druckmann, que ela não vai estar presente hoje de manhã, então eu vou... Deu mal, deu mal. Pronto. Oi, acho que voltamos depois do temporal. O que aconteceu? Não faço a menor ideia. Nunca tinha visto isso. Nossa, que estranho. Muito estranho, né? Aqui ficou tudo mudo, eu não escutava vocês. Não, deu uma microfonia, um bug total, mas parece que voltou, né? Tá. Tá, então, Ana Caroline, então você vai pegar aí a sua... representar o grupo da sua colega, né? Então, Letícia, acho que você pode colocar o próximo vídeo para nós, fazendo favor. Tá. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Tá, agora acho que vai. Olá, me chamo Caralinho e me vou apresentar o trabalho intitulado Identificação de áreas úmidas na bacia hidrográfica do Rio dos Santos. As áreas úmidas ou banhadas, como são chamadas popularmente no Rio Grande do Sul, abrangem o universo de ecossistemas, sendo mínimos estratégicos para a conservação, dada a sua alta produtividade e biodiversidade, resultantes das relações entre água, solo, vegetação e fauna. Importantes funcionalidades dos banhados podem ser destacadas como tamponamento de rios em períodos de cheia, evitando ou minimizando os efeitos de grandes inundações, a filtragem e purificação das águas, o reabastecimento do ançol freático, além de proporcionar diferentes hábitos para uma grande diversidade biológica. As áreas úmidas representam 20% da área total do Brasil e 20% da área total do Rio Grande do Sul, porém, apesar da existência de diversas leis, e tratados internacionais que visam a proteção dessas áreas, estudos vêm evidenciando que poucos foram os avanços sobre este tema e não há inventários completos nem sistemas claros de classificação, deixando assim lacunas para a desqualificação desses ecossistemas. Nesse sentido, a legislação traz alguns pontos que devem ser observados e levados em consideração para a caracterização e identificação dessas áreas, como listas de flora e fauna. Contudo, outros fatores também devem ser levados em consideração, tais como a hidrologia e a presença do solo hidromórfico. O solo hidromórfico caracteriza-se principalmente pela presença de ferro reduzido, ou ferro 2+, sendo o ferro um micronutriente que está presente naturalmente nos diversos ambientes terrestres. Além disso, as condições ambientais estão diretamente relacionadas ao comportamento desse elemento na natureza, podendo desencadear processos de oxidação e redução. Dada a urgência de medidas que visem a integridade desses ambientes, o presente estudo tem como objetivo identificar em campo o solo hidromórfico através de testes com solução indicadora da presença de ferro reduzido nos banhados da bacia hidrográfica do Rio do Sul. Como material e método, as áreas de estudo compreendem a bacia hidrográfica do Rio do Sul localizada no Rio Grande do Sul. As áreas únicas visitadas foram previamente selecionadas a partir da base cartográfica do estado do Rio Grande do Sul disponibilizada em 2019 pela Secretaria do Meio Ambiente e da Estrutura. Para caracterização de áreas únicas os três fatores principais foram avaliados, sendo eles hidroperíodo, ou seja, se havia água no local, vegetação característica e a presença de solo hidromórfico. O teste mais amplamente utilizado baseia-se em estudos de Childs de 1981, onde em campo uma pequena porção de solo é adicionada a um frasco do tipo falcon de 15 ml contendo 2 ml de solução indicadora, sendo a cor vermelha representando a presença do ferro reduzido. No total, foram seis áreas únicas analisadas. Todas as áreas tinham então a presença de água, sendo a saturação determinante em relação à condição para a ocorrência de reações de dióxido e redução, possibilitando a alteração das características químicas do solo. Além disso, a presença de flora, característica também que foi observada em todas as áreas únicas, assim como a presença de fauna. Os resultados do teste de campo com solução indicadora se mostrou eficaz na identificação do solo, pois todas as amostras apresentaram a cor avermelhada. A saturação causada pela água cria então as condições oxidantes ou redutoras que impactam diretamente nos processos físicos, químicos e biológicos do solo. Assim, o solo hidromórfico evidencia-se como um fator determinante nas avaliações e levantamentos de identificação e delimitação de áreas únicas. como considerações finais, dadas as urgências elucidadas acerca da necessidade de conservar as áreas úmidas, suas consumidades e serviços ecossistêmicos, a delimitação física dessas áreas, bem como sua caracterização e definição, se torna uma ferramenta imprescindível para a elaboração de inventários adequados, planejamento de bacias hidrográficas, além de fornecer argumentos fundamentais para o manejo e proteção nesses ambientes. Dessa forma, é sugerida a aplicação do teste para a identificação de áreas únicas de outras bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Obrigada. Aqui está o meu contato de e-mail e eu fico à disposição para esclarecimento. Obrigada. A Ana Carolina que está aí, a Carol não está. Eu queria abrir para perguntas, algum comentário. Parece que o volume ficou um pouco baixo, Carolina ou Ana. acho que ela ficou um pouco baixo o volume. Algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade de ouvir. O vídeo ficou com o volume meio baixo, né? Sim, ficou com o volume baixo mesmo. Então, dependendo do equipamento das pessoas que estão usando agora, a gente complica um pouco, né? Mas gostaria de abrir esse assunto de áreas únicas. É um assunto muito interessante, muito... chama muita atenção, né? Eu gostaria de ouvir para quem ouviu o posto se gostaria de colocar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Então, você sabe que você fez uma apresentação, não sei se... já que ninguém colocou nada até agora no chat, eu não sei se estou atravessando, mas podem me interromper. Ah, a Gabriela está perguntando se você poderia explicar a metodologia de aeromeologia. Ela acho que não entendeu um pouquinho direito a metodologia. Seguinte, a gente utilizou uma metodologia já elaborada há muitos anos pelo Childs dos Estados Unidos, se eu não me engano. E é uma metodologia que a gente trouxe, então, para testar nessas áreas úmidas da base hidrográfica do Rio de Sinos, na região ali metropolitana de Porto Alegre, né? Essa solução, é uma solução química, tá? Que a gente utiliza quando a gente vai na área úmida, né? No banhado. A gente leva essa solução química e faz o teste, então, dela. Essa solução química, ela é composta, então, por alguns reagentes. Eu vou estar falando aqui quais são. O alfalfa de piridil, acetato de amônio, ácido acético e água ultrapura. Então, a gente faz uma solução, né? Indicadora, então, a gente leva nas áreas candidatas e a gente faz, então, essa análise, né? Coletando um pouco do solo da área úmida para verificar, então, se ele tem essa diferença de coloração, né? Essa diferença de coloração é justamente o que vai nos sinalizar que ele é um solo hidromórtico, que é o que contém o ferro reduzido, ou se ele não é um solo hidromórtico. É só para destacar também o solo hidromórtico, ele é característico de áreas úmidas. Eu não sei te dar a certeza se é para todas as áreas úmidas do Brasil, tá? Mas, pelo menos aqui na bacia hidrográfica do Reducinos que a gente está fazendo esses testes, está funcionando muito bem. Então, a gente consegue, né? Sem dúvidas, ter ali a certeza de que é banhado, né? É área úmida ou não é. muito legal, Ana. Mas, isso aí que eu fiquei sempre pensando, imaginando, que você pode ter situações intermediárias, por exemplo, colore, mas não colore tanto, e aí você fica em dúvida se você fala que sim, que não. existe? Existe, sim. Existem algumas áreas, né? A gente está continuando esse trabalho, né? Tanto é que a gente só fez seis pontos, e aí começou a pandemia e atrasou todo o nosso trabalho, né? Então, a gente teve algumas áreas úmidas, assim, que a coloração foi muito, muito marcante e algumas áreas que tiveram uma coloração um pouco mais fraca, né? Mas que indica a presença de ferro reduzido. Algum ferro reduzido tem. É que você combina isso com mais dois outros fatores, que é uma vegetação característica, esse é mais fácil, quer dizer, eu acho que nessas áreas de transição, umas áreas que quase é hídromo, é úmida, e mais ou menos, é tipo mais ou menos a coloração baixa, você tem alguns elementos dessa vegetação característica, outros faltam. Eu imagino que seja isso, né? É isso? A gente utiliza uma lista de espécies vegetais indicadoras que estão descritas na legislação aqui do Rio Grande do Sul, né? E é sempre importante, né? A gente nunca determina se uma área é banhada sem ter essa composição dos três fatores, né? O solo hidromólico, a vegetação e o critério hidrológico. Então, se tem um desses fatores faltando, a gente tem que analisar melhor a área, porque às vezes pode ser uma área de aterro, de corte aterro, então é uma drenagem artificial, então são critérios que a gente sempre tenta analisar, né? Em conjunto. Nossa, legal! Esse hidroperíodo seria, assim, um alagamento na maior parte do ano? Como é que é isso? A gente hoje não tem, assim, nenhum estudo que diga, a partir de X dias, né? 200 dias. É, tem uma legislação aqui no Rio Grande do Sul que aponta que uma área úmida tem que ter no mínimo 150 dias de alagamento, né? Só que aí a gente contestou a fundação, né, de meio ambiente aqui do Estado e algumas, alguns técnicos da área também, eles falaram que não tem fundamento ainda para esse critério de 150 dias, né? Até porque fica muito difícil de analisar isso numa área, né? Sim. É, e que é o que a gente estava discutindo há pouco, você pode ter situações intermediárias, né? Elas merecem atenção do mesmo jeito, elas são intermediárias, elas são, assim, entre uma transição, né? Que no futuro a gente não sabe se vai se tornar área úmida de fato, né? Ou se ela vai secar, né? Ou diminuir a... Nossa, muito legal, Ana! Parabéns para vocês, o grupo de vocês que está tocando um ecossistema que chama muita atenção, extremamente importante, muito bacana. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Alguém está querendo fazer mais algum comentário? Não posso passar? Então, tá, vamos continuar agora um pouco mais de rios. Rios, vegetação remanescente, agora uma apresentação oral. Rios, vegetação remanescente e áreas de proteção permanente na unidade de gerenciamento de recursos hídricos Tietê-Jacaré. Tem alguém que vai apresentar? Ninguém? Oi, tudo bem? Jus, Rael, acho que o vídeo está gravado aí, vocês vão passar. Isso, isso, não, mas eu gostaria de ouvir você para saber vai ter alguém para responder as perguntas. Sim, eu, eu sou o primeiro autor. Ok, Rios, Zael, obrigada. Então, Letícia, acho que pode dar para seguir. a única questão é que eu estou também numa outra sala, que também estou apresentando um trabalho numa outra sala, mas não é, ainda não é dessa vez, então está tranquilo. Então está, vamos ouvir então a sua apresentação. Ok, obrigado. Olá, eu sou o professor José Alenrique Rezende, da FATEC JAÚ, e estou aqui para apresentar um trabalho na sexta jornada de gestão e análise ambiental no eixo temático ecologia, recursos naturais e serviços ambientais com o tema rios, vegetação remanescente e áreas de preservação permanente na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê-Jacaré. Esse trabalho é componente do Plano Diretor de Restauração Florestal de APPs Hídricas da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê-Jacaré, estudo que foi realizado e finalizado no ano de 2013. Esse estudo procurou preencher algumas lacunas do conhecimento na região em relação à vegetação remanescente nas bacias hidrográficas da UGRI ao longo de seus cursos d'água, estimar o passivo de vegetação nativa, tendo em vista as questões observadas observadas em relação ao desequilíbrio das vazões dos rios da UGRI e com a perspectiva de melhorar e otimizar a utilização dos recursos financeiros para a restauração de matas ciliares no âmbito das bacias hidrográficas da região. Então, os objetivos do trabalho foram estimar a extensão da rede hídrica atual da UGRI, quantificar a vegetação remanescente, propor uma metodologia para dividir as seis subbacias da UGRI em micro bacias e micro regiões e classificar essas micro bacias e micro regiões hidrográficas quanto ao grau de prioridade para captação de recursos junto ao feídro para a restauração de matas ciliares. A área de estudo, então, é a UGRI, Tietê, Jacaré, e suas seis subbacias, Jacaré-Iguaçu, Jacaré-Pepira, Jaú, Ave Maria e Sapé, na margem direita do rio Tietê, essas três, e bacia do rio Lençóis, Patos, Bauru, Grande, Pederneiras e Ribeirão Claro, Bonito, Veado, etc., na margem esquerda do Tietê, no terço médio do Tietê, mais novamente nos reservatórios de Bariri e de Ibitinga. A metodologia envolveu uma série de ações relacionadas ao geoprocessamento, a sistemas de informação geográfica, para que se pudesse, então, chegar chegar aos resultados de estimativa da rede hídrica em comparação com a rede mapeada pelo IBGE na década de 70, a quantificação da vegetação remanescente por sub-bacia, a quantificação da vegetação em APP hídrica, ou seja, nas margens dos rios e no entorno das nascentes, para que a gente pudesse estimar a quantidade de APP sem mata ciliar, ou seja, de APP degradada na na UGRI, e essa divisão em micropacias e a utilização da análise multicritério com um único objetivo para a hierarquização quanto à prioridade para a restauração de matas ciliares. Foram utilizados dez critérios para essa hierarquização, que são a altitude, o tipo de solo, a geologia, a declividade, a suscetibilidade à erosão, vegetação remanescente, a existência de unidades de conservação, as áreas prioritárias para a conectividade do biota, a redução estimada da rede de drenagem e a localização em relação aos mananciais públicos de abastecimento. Em função desses dez critérios, conforme essa figura está mostrando aqui, as microbacias e micro-regiões foram classificadas em cinco categorias, muito alta, alta, média, baixa e muito baixa prioridade, utilizando uma ferramenta do SIG e Drizzi Taiga. Como resultados, a gente consegue observar com a metodologia utilizada uma redução de mais de 2.200 quilômetros da rede hídrica na bacia e representa mais de 20% da rede hídrica, quando a gente compara com as cartas do IBGE da década de 70. A vegetação remanescente da UGRI não chegou a 9,5%. 73,5% da APP não tem mata ciliar, o que dá um total de quase 35 mil hectares, daí a necessidade de se priorizar 35, a recuperação de 35 mil hectares é cara, requer uma quantidade de recursos não disponível, então onde que vamos fazer isso e por isso é a necessidade de se estabelecer microbacias e micro regiões de muito alta e alta prioridade para a utilização desses recursos. Então quando a gente olha aí que as microbacias de muito alta prioridade, considerando as seis subbacias, totalizam 38 das 300 microbacias e micro regiões hidrográficas que foram estabelecidas pelo estudo, então a gente tem aí cerca de 12% da área, ou seja, saímos de 35 mil hectares para cerca de 4 mil hectares de APP degradada de muito alta prioridade. Então o trabalho mostra a necessidade do planejamento espacial para otimizar a recuperação da vegetação nativa, então para o processo de tomada de decisão, isso tem ajudado ao comitê a priorizar projetos além dos aspectos técnicos, porque considerando então essas áreas prioritárias, isso é muito importante porque a UGRE-TIET Jacarela está muito comprometida quanto a capacidade de realizar processos ecológicos em função desse baixo índice de vegetação nativa, não há integridade ecológica nas paisagens, e para a gente recuperar isso nós precisamos de matas ciliares contínuas ao longo dos recursos d'água, daí a importância da gente pegar e fazer a recuperação da mata ciliar numa microbacia na sua totalidade, na rede hídrica total dessa microbacia ao invés de usar o recurso de forma fragmentada em várias microbacias. Os resultados desse trabalho fazem parte do plano diretor de restauração florestal, que foi viabilizado com recursos do FEIDRO e elaborado pelo Instituto Proterra em parceria com a FATEC já ou finalizado em 2013, e esse plano tem contribuído para a otimização da aplicação dos recursos relativos ao PDC número 4 previsto no plano estadual de recursos rígidos, que compreende ações para a recomposição da vegetação ciliar para garantir a proteção e conservação dos corpos d'água. Está aí meu contato, agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Joana, pelo vídeo. e eu gostaria de abrir para o grupo para a nossa sala um assunto tão importante que é a recuperação de florestas ciliares. Sou suspeitíssima para falar, né? O povo está tímido. O José, você sabe que eu estava prestando atenção no seu vídeo? Não, o trabalho é o planejamento, o trabalho de planejamento é excepcional, né? É fantástico, é uma coisa que deveria ser para o Brasil inteiro, né? A gente espera um dia ver uma organização desse nível para fazer um trabalho desse de custo-benefício, de emergência, que vocês estão fazendo um planejamento, né? Para emergência esse áudio, fantástico. Eu fiquei tão curiosa com, assim, desses critérios que vocês colocaram para hierarquizar as prioridades, eles têm pesos diferentes, assim, você não precisa explicar os detalhes, mas eu fiquei curiosa para saber, assim, pesos, eles têm peso, porque são várias características, né, da área, e aí eu pensei que é uma coisa muito difícil de decidir, né, da gente pensar, e se vocês, como é que vocês alocam os pesos? Isso foi uma discussão da equipe que elaborou, eles têm pesos, sim, o maior peso é se aquela microbacia pertence a um manancial de abastecimento, então, esse era o critério que mais representava 20% do total da nota, vamos dizer assim, e foi uma discussão, uma, vamos dizer, uma reunião ad hoc onde a gente definiu esses pesos, então, qual é o peso em relação à vegetação remanescente, né, então, qual é o peso desse quesito e como é que nós vamos dividir isso, qual o peso, como é que nós vamos considerar como área de altitude que é cabeceira e área de juzante, então, nós fomos item a item estabelecendo os critérios, as categorias e os pesos, né, para que a gente pudesse, então, conseguir estabelecer essa, essa pontuação e essa consequente classificação, isso envolveu o nosso conhecimento da região, dos rios, que eram uma equipe de profissionais que já trabalham há algum tempo aqui na região, com bastante conhecimento, gente que atua no comitê há bastante tempo, muito conhecimento da situação de cada bacia hidrográfica e a classificação, os pontos para se classificar como muito alta, prioridade alta, média, baixa, muito baixa, eles variaram de sub-bacia para sub-bacia, cada sub-bacia tinha um intervalo, né, dentro, vamos dizer assim, de uma distribuição normal, para que a gente pudesse classificar de 25% a 30% das micro-bacias como alta e muito alta, 25% lá na outra ponta, 25% a 30% lá na outra ponta como baixa e muito baixa e o restante no bloco intermediário de média prioridade, então foi essa, assim, em linhas gerais, né, resumidamente, como que nós trabalhamos isso. Nossa, muito interessante, Josael, a gente fica cada vez mais curioso dos detalhes, vocês pretendem publicar essa, deixar disponível, publicar os demais detalhes sobre essas discussões? Na verdade, isso foi um trabalho técnico, tá no site do comitê, tem o estudo, né, como ele foi feito, tem o relatório, porque isso envolveu recurso público, né, foi financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, então, essas coisas são disponíveis no FEIDRO e lá na no CICRE. Mas, assim, esses pesos a gente conseguiria acessar? Naquela tabela que não dá para aparecer, lá nos anais, na tabela, tem a tabela completa com os pesos e as ponderações, as categorias de cada item. Numa figura, na verdade, até uma figura colorida, né, com os dez critérios, os pesos que a gente deu para cada critério e a classificação, né, teve critérios que era só montante e juzante, como era a questão da altitude. Teve outros tipos de solos que variavam com os tipos de solos mapeados em cada bacia hidrográfica. Entendi. Então, tinham dez critérios, então, eram dez notas diferentes em relação àquele peso, né. É um trabalho... Depois a gente fazia uma ponderação, né, com a ferramenta do SIG, lá, uma ponderação na área da bacia de cada pixel dava uma nota média para a gente poder classificar. É, eu fiquei imaginando que tem que ter um conhecimento muito grande da área para você colocar essas características em números e pesos, é alencar pesos, né. Outra coisa que me chamou muita atenção, Josrael, é a porcentagem de 73,5% das APPs degradadas, eu achei muito, assim, absurdamente alto, porque nós temos uma legislação relativamente rígida, né, em relação às APPs, você tem algum fator que se atribui a essa porcentagem tão alta? Olha, isso é um, é, uma tônica aqui no interior do estado, nessas regiões, né, que foram, são regiões com as paisagens intensamente fragmentadas, né, com os fragmentos pequenos, desconectados, e essa questão da mata ciliar, muito embora a gente tenha um código forestal desde 65, mas a nossa região é uma paisagem mais antiga que isso, então houve um processo até de incentivo ao desmatamento de mata ciliar por conta de febre amarela, de outras coisas no passado, então, eu imagino que isso aconteça, muito embora a gente tenha um código forestal intensivo e tal, mas até então, né, com todos os defeitos que o código de 2012 tem, mas infelizmente ele ainda não está em vigor efetivamente, mas ele obriga a recuperação, o código de 65 não obriga, apenas o abandono da área, e a gente sabe que áreas muito degradadas não tem capacidade de regeneração natural, então, isso, olha só, isso aí de 73,5% que nós encontramos é sem mata ciliar, nós fizemos algumas checagens a campus, mas a gente não avaliou o que tem de mata ciliar e em que condição que está, 73,5% é sem mata ciliar, o número que nós chegamos. É muito, é assustador, né, impressionante. 35 mil hectares degradados, né, 35 mil hectares degradados. Assustador. Nossa, gostaria muito de agradecer as suas, as suas colocações, as suas respostas à disponibilidade e parabenizar vocês pelo trabalho fantástico, né, e vamos evoluindo nisso, né, cada vez mais. Ok? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá, então, tem uma, uma, uma colega nossa que está com uma certa, ela precisa ir trabalhar e pediu para passar um pouco na frente e eu gostaria, então, de chamar a obsolescência programada de direito ambiental brasileiro, uma análise da atuação dos poderes legislativo e judiciário. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau, Josel. Vamos aí, continuando. A capitalização de pontos d'água é impedida como o uso de qualquer estratégia inovadora de intervenção em rios urbanos, é um termo generalista e abrangente que pode incluir a restauração, que é o retorno de uma condição original, a renaturalização que é o restabelecimento da biota e das áreas naturais de inovação, sem necessariamente contar a condição natural, mas garantindo as necessidades urbanas, a reabilitação que é acrescentar funções dessa paisagem, a recuperação que é uma condição não degradada e etc. garantindo então que os objetivos dessa revitalização possam atingir na plenitude o meio físico, biológico e antrópico. André, foi? Em função disso. O que está acontecendo? Letícia? Letícia está aí? Acho que está com o vídeo errado, você está repetindo o vídeo. Não estou te ouvindo, Letícia, desculpa. O Israel está com o microfone ligado, então vamos ativar o som dele? Para eu poder projetar o vídeo. Tá bom, obrigada. Olá, eu sou estudante do quarto ano do curso de Direito da UENG e esse trabalho surgiu do desenvolvimento de uma pesquisa realizada em conjunto com o professor doutor André Serottini. Iremos falar sobre a obsolescência programada e para isso um breve contexto. O período em que vivemos, chamado de pós-modernidade ou até mesmo modernidade líquida, como definiu Balma, trouxe consigo a volatilidade e efemeridade das coisas. Queremos viver o hoje, o agora e esse estilo de vida ocasionou uma alteração na chave de consumo. A partir dessas mudanças constantes, do novo modo de se viver e da crescente inovação tecnológica, surgem questionamentos a respeito da vida útil de certos produtos, pois percebe-se que são feitos para não durarem e incentivarem cada vez mais o consumismo. com isso, a produção aumenta para suprir a grande demanda de pedidos, ocasionando uma superutilização dos produtos naturais, renováveis e não renováveis, trazendo a preocupação de como esses produtos são descartáveis. Em suma, cria-se demandas para necessidades que sequer sabíamos que existiam. Tal fenômeno vem a ser chamado de obsolescência programada. Obsolescência programada é o encurtamento proposital da vida útil dos bens e produtos para que durem menos tempo e, dessa forma, ocasiona o aumento do consumo de novas tecnologias, consequentemente, aumentando o uso dos recursos naturais e não naturais sob o argumento de contribuir para o crescimento econômico. De acordo com o Vance Packard, a obsolescência programada existe em três espécies. Obsolescência de desejabilidade, que trata-se de quando um produto, mesmo que em perfeito funcionamento, passa a ser ultrapassado com o lançamento de um novo que seja mais moderno ou visualmente mais bonito. Obsolescência de função quando surge um produto com novas funções, tornando o produto existente ultrapassado, tal como o telefone que substituiu o telégrafo. E obsolescência de qualidade, quando a vida útil do produto é propositalmente programada para acabar antes do período normal, por causa do uso de técnicas ou materiais de qualidade inferior para reduzir a sua durabilidade. Em complementação, é interessante destacar que N. Leonard conceitua e inclui a obsolescência instantânea, referindo-se a bens descartáveis, como fraldas e absorventes higiênicos. Dentro do âmbito do direito ambiental, a temática abordada é pouco discutida e recebe um olhar mais crítico pelo ponto do direito do consumidor. Se pesquisarmos obsolescência programada nas ferramentas de busca de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os resultados obtidos são poucos e todos no sentido de defesa do direito do consumidor. Contudo, podemos apontar como referência importante da nossa análise a ADPF nº 101, julgada pelo STF em 2009. O acórdão trata sobre o desenvolvimento sustentável e harmoniza direito ambiental e econômico. Analisa-se o choque de direitos entre a liberdade da iniciativa das empresas e os princípios fundamentais da proteção à saúde e da defesa do meio ambiente equilibrado para a atual e futura gerações. A ADPF 101 foi proposta pelo presidente da República por intermédio da AGU, questionando decisões judiciais que permitiriam a importação de pneus usados. A AGU pedia ao Supremo a declaração da constitucionalidade de normas em vigor no país que proíbem essa importação. O governo utilizou como principal fundamento o artigo 225 da Constituição Federal que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ameaçado pela incineração e pelo depósito de pneus velhos. Em resumo, a decisão da ADPF está em consonância com todos os preceitos trabalhados nesse projeto bem como com o artigo 170 inciso VI da Constituição Federal que impõe a proteção do meio ambiente como um dos princípios gerais da ordem econômica. Além disso, a vida deve estar acima do lucro e do poder dos detentores de capital. Assim, a supremacia do interesse público sobre o particular é assegurada visto que a Constituição traz a proteção da vida como bem maior. Sendo assim, a proteção do meio ambiente deve ser defendida e se sobrepor a outros direitos de interesse individual. A pesquisa ainda não está completa e, portanto, possuir resultados parciais. E ao longo da análise do tema pode-se compreender que há necessidade de uma abordagem interdisciplinar, ou seja, harmonizar direito ambiental, direito do consumidor e direito econômico para só então conseguir resolver a situação problema, sendo a busca do equilíbrio algo fundamental e urgente. Paula, muito obrigada e parabéns pelas iniciativas. Direito é uma área um pouco árida para mim e eu gostaria de abrir a questão que chama atenção, a questão de gestão de resíduos para a... Paula, acho que o seu microfone está dando uma... Gostaria de abrir a questão para algum comentário e alguma pergunta. Ela... Direito é meio árido para nós, mas gestão de resíduos. Paula, acho que você está com pressa, eu vou ser bem rapidinha com você. eu fiquei aqui pensando se... Como inserir? A ideia é juntar esses dados. O que vocês estão fazendo é juntar esses dados e buscar o que tem previsto na legislação da Constituição para ser futuramente médio prazo ou curto, até pode ser curto, a inserção de uma legislação, de uma regulamentação para isso? Eu queria que você explicasse melhor. Bom dia, né? Bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou indo trabalhar, aqui está uma chuva, eu estou a pé. Essa questão da questão remota, né? A gente está em vários lugares ao mesmo tempo, é muito interessante isso. Bom, a nossa proposta com esse trabalho é porque a abordagem dessa questão da obsolescência programada, do descarte dos produtos, do... Eles obrigatoriamente fazer a gente a comprar e depois a gente não ter como descartar, ela é mais trabalhada na área do direito do consumidor, né? Como eu comentei no trabalho, e eu não... A gente não deixa de achar importante as discussões dentro dessa área. E quando a gente vai atrás de vedados, de proteção para o meio ambiente, eles simplesmente não existem. A gente não tem jurisprudências, a gente não tem leis protegendo o meio ambiente diretamente, né? Contra o efeito da obsolescência programada. E aí, a nossa proposta, na verdade, não seria nem uma criação normativa, a não ser que essa seja a única solução, mas atentar para a visão voltada para essa área do direito ambiental. A gente percebeu que não tem como trabalhar só, ah, eu vou olhar só para o direito ambiental ou só para o direito do consumidor, tem que ser uma tríade, sabe? Entre direito do consumidor, direito ambiental e direito econômico, porque também essas produções, elas não podem parar de certa forma, né? A economia tem que continuar girando e esse é um dos principais argumentos também utilizados para essa grande produção de produtos, serviços e etc. Nossa, isso foi clara. Foi e é muito, muito bacana se chamar atenção, porque às vezes para muitos, né? Talvez para a população inteira isso passa despercebido, né? E ela pode ser, assim, pelo menos propagada, divulgada, para que as pessoas parem para pensar nisso, né? Elas têm o poder de reverter isso, né? O que é saudável ambientalmente vem de muito, né? Então, mas muito interessante, muito interessante mesmo, Paula. Parabéns, eu, eu, desculpa a minha limitação com direito. Imagina, eu agradeço o espaço, é muito importante para o nosso projeto, ele ainda está em desenvolvimento, a gente iniciou ele sem bolsa e pretende dar sequência nisso num próximo edital ainda e futuramente meu TCC, inclusive. Ó, torço muito por vocês, então, pelo sucesso aí, puxa vida, valeu, bom trabalho e muito obrigada de participar mesmo andando pela rua. Obrigada, viu? Boa apresentação para vocês. Obrigada, Paula. Então, eu volto a lembrar para quem chegou depois e convidar para a cerimônia de 16h30 para a distribuição das menções honrosas, tá, gente? É para quem chegou depois. E aproveito a fala para chamar a apresentação do pôster microplástico como interferente nas taxas fotossintéticas de uma macrófita submersa. Quem que vai ficar responsável pela... Luana, tá aí, né? Oi, Luana. Seja bem-vinda. Olá a todos, meu nome é Luana, sou estudante em graduação do curso Gestão e Análise Ambiental da UFSCar e hoje eu vim apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, cujo tema é microplástico como interferente das taxas fotossintéticas de uma macrófita submersa com orientação da professora Marcela. Então, para dar uma breve introdução, os microplásticos são todos aqueles de composição plástica com tamanho menor que 5 milímetros. Em relação ao ecossistema de água doce, ele tem uma ampla interação com a biota por apresentar diferentes propriedades individuais com uma densidade, então ele pode ser encontrado flutuando em dispersão ou então no sedimento e eles são classificados em primário ou secundário. O primário são aqueles que já são produzidos com tamanho reduzido, então as microsferas adicionadas em cosméticos como os esfoliantes e também as passas dentais e os secundários são aqueles resultantes da degradação de plásticos maiores. O glíter, então, ele pode ser classificado como microplástico primário e nessa composição ele pode conter alguns metais como, por exemplo, o alumínio. E por ele ter esse tamanho muito pequeno, fica mais difícil dele ser retido nas estações de tratamento de águas residuais, então ele chega com maior facilidade, pode chegar com maior facilidade nos corpos hídricos, onde ele pode ter contato então com espécies de grande importância ecológica, como, por exemplo, uma acrófita aquática de heredência. Aqui eu coloquei duas das funções que ela exerce, então, ser fonte de alimento e substrato e também permitir o fluxo constante de nutrientes. Na pesquisa foram feitos quatro tratamentos, dois com glitter e dois sem glitter. O tratamento um era um frasco submetido frascos isolados da radiação com glitter, três submetidos à radiação, porém sem glitter e quatro frascos isolados da radiação, também sem glitter. Em todas as réplicas feitas foram utilizados fragmentos apicais da macrófita de 7 centímetros, quando tinha glitter a quantidade era de 0,0235 gramas, os frascos de DBO apresentavam um volume de 300 ml e para cada tratamento foram feitos 100 réplicas, então, totalizando 400 indivíduos de macrófitas na pesquisa. Então, primeiro, media o valor inicial de oxigênio, realizava a incubação por duas horas, media novamente o valor de oxigênio, determinava a massa das macrófitas por gravimetria e, enfim, calculava as taxas de fotossíntese líquida, respiração e fotossíntese bruta. Em relação aos resultados, então, aqui, na fotossíntese líquida a gente pode perceber que o tratamento sem glitter apresentou maior variabilidade, maiores valores atípicos e também maior valor máximo e mediana, mas para os dois tratamentos sem e com glitter, 50% dos valores estão acima de 2,5 miligramas de oxigênio e abaixo de 12,5 miligramas. Em relação às taxas de respiração, foi o tratamento com glitter que apresentou maior quantidade de valores atípicos, assim como também a uma simetria positiva que aqui a gente pode perceber que está um pouco mais próximo do primeiro quartil e aí, para os dois tratamentos, 50% dos valores estiveram abaixo de 5 miligramas de oxigênio. E a fotossíntese bruta, 50% dos valores acima de 5 miligramas e abaixo de 15 miligramas de oxigênio. Aqui a gente colocou um quadro com os valores da média, dizia o padrão e mínimo e máximo dos tratamentos. Embora a fotossíntese líquida tenha sido 13% maior e a taxa de respiração 5% menor no tratamento sem glitter, a diferença não foi significativa, então os valores de P foram maiores que 0,05. Em relação ao balanço de oxigênio e dissolvido, a fotossíntese líquida foi mais eficiente que a respiração, então foi 3,5 e 2,9 vezes maior nos tratamentos sem e com glitter, respectivamente. E a fotossíntese bruta também não foi significativa, então o valor de P foi maior que 0,05. As conclusões. O glitter, então, ele vai se comportar como uma partícula em suspensão e também como uma superfície refletora por conter mentais, partículas de metal na sua composição. Então ele vai aumentar a reflectância da água, ele vai refletir a energia da radiação que está chegando no frasco e consequentemente diminuir o processo da absorção, o que vai comprometer a radiação subaquática. Então a absorção da energia vai ser quase inexistente nessa superfície metálica e embora a diferença não tenha sido significativa estatisticamente entre os tratamentos, foi se encontrada uma pequena diferença de 13% nas taxas fotossintéticas líquida e bruta. Então os exemplares que foram submetidos a um microplástico apresentaram taxas menores do que aqueles que não tinham glitter. E aí, portanto, a gente ressalta a importância de mais estudos sobre a influência desse microplástico no ecossistema aquático para a gente saber como evitar e também que ações mitigadoras que podem ser realizadas. Então aqui são as referências bibliográficas, e meus agradecimentos à FAPESP, à Marcela pela orientação e também a toda a organização da jornada e a todo mundo que está participando. Muito obrigada pela atenção. Nossa, muito obrigada, Luana, pelo envio do vídeo. e eu gostaria de abrir a questão para os nossos companheiros de sala. Se alguém tem alguma coisa... Está bem na moda, bem atual o tema que você usou, que vocês escolheram. Aí tem vários elogios ao seu trabalho. É claro que tudo que é interessante chama a atenção da gente e a gente gosta sempre de estender e querer saber um pouco mais, é normal. E aí eu fiquei pensando duas coisas que... Poster é de fato é muito rápida e a gente queria saber mais, mais, e eles são muito rápidos. Eu fiquei admirada com o número de réplicas, vocês usaram muita réplica, 100 réplicas para cada combinação de tratamento, é bastante. Isso eram sempre outros raminhos? Ou vocês usaram... Poderiam usar, por exemplo, o 100 e depois o mesmo ramo da planta com... Ai, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Seu microfone não está funcionando. Temos com um problema contato com a Luana. Acho que agora voltou, Luana. Acho que sem microfone dá para ouvir melhor? É, sem microfone... Perfeitamente. Tá, eu vou fazer sem, então. Então, para cada réplica a gente usava um ramo diferente, porque durante a incubação a gente tinha que colocar em um agitador magnético para deixar justamente o glitter em suspensão, né? Então, às vezes, acabava que algumas folhinhas da macrófita, elas acabavam se soltando, então aí não daria para utilizar mesmo. Então, a gente acabou utilizando uma... um ramo diferente para cada réplica. E aí, esses dados que eu apresentei, eles foram, na verdade, uma parte da minha empresa, porque na outra parte eu fiz de mais duas quantidades diferentes para o glitter, né? E na primeira parte eu usei só uma. Então, eu fiz mais 400 réplicas na segunda parte. No total, foram 800. Nossa, bastante, né? Fica bem robusto. E aí, só porque eu fiquei questionando, porque 13%, só me ensina que dentro d'água eu acho que eu sou um pouco mais manca. A movimentação que existe da água nos corpos d'água, como é que fica isso? Nossa, porque a gente tenta, é verdade, eu também passo por isso com meus vasinhos de planta, mas a movimentação da água, do glitter na água, nos corpos d'água, e ele no seu laboratório, ele fica um pouco parado, ele fica suspenso ainda? Eu fiquei curiosa. Então, no começo, antes da gente começar a fazer as pesquisas, tudo, a gente fez alguns testes, e aí eu e a Marcela, a gente viu que depois de um tempo o glitter, ele acabava afundando na água. No começo ele ficava ali na superfície, depois de um tempo ele afundava. E aí, para ver a interferência dele na fotossíntese, a gente teve que justamente colocar nesse agitador magnético para ele ficar em suspensão, porque senão ele fica no fundo mesmo. Então, aí a gente considerou que nos corpos hídricos você tem, né, movimentação da água, se for no mar são as ondas, e aí se for num lago, por exemplo, pode ser o vento mesmo fazendo essa movimentação. Então, a gente colocou no agitador para que pelo menos uma parte ficasse em suspensão. Um pouco acabava ficando no fundo, às vezes ele não subia, mas aí uma metade pelo menos dessa quantidade ela ficava ali um pouco mais na superfície, um pouco mais acima da macrófita. Então, essa, essa, porque é difícil mesmo a gente repetir as condições da natureza dentro do laboratório, é muito difícil, e a iniciativa é muito válida, é muito bom, né, porque é um momento, por outro lado, que você pode isolar outros fatores e focar no que você quer, né, então, tem prós e contras esses experimentos laboratoriais, porque a gente perde para um lado e ganha para o outro, né, mas eles são muito bons, muito válidos, e aí, essa variação na suspensão do glitter, você poderia atribuir, por exemplo, a sua não significância entre os tratamentos? Porque, assim, quando você não tem uma coisa, um efeito significativo, ele mostra que a variação dentro da combinação de tratamento é grande em relação ao entre tratamentos, né, então, essa variação que ficou grande pode ser por causa da limitação metodológica? Eu acho que pode ter um pouco, sim, a ver, Andréia, eu acho que a gente teve uma, quando a gente submeteu a estatística e tudo, viu que os resultados, eles não tinham uma distribuição normal, né, aí a gente foi pesquisar, ver que fatores poderiam ter influenciado, aí a gente considerou que isso poderia ser um fator, o fato de que nem toda a quantidade de glitter estava em suspensão, né, e também outros fatores, então, poderia ser a idade do broto que a gente utilizou, os estágios, os estágios fenológicos, o número de folhas, a densidade das folhas, então, eu acho que... Não, mas Luana, vocês usaram uma quantidade muito grande de réplica, né, mas vocês não tentaram transformar esses dados para normalizar na transformação? Então, a gente tentou, a gente submeteu a... de várias maneiras ali na estatística, mas ele sempre dava que a distribuição não era normal, de todas as maneiras. e aí, um teste não paramétrico não é viável? É, a gente fez o... até anotei que foi o de Man Whitney, que a gente aplicou. E continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. Tá. Bom, então, assim, bom, mas de qualquer maneira, eu torço por vocês, porque é um assunto, né, bastante interessante, bastante novo, e que requer muitos cuidados, as coisas estão mudando muito rápido, o tipo de degradação vai mudando nos nossos ambientes, né, todo dia, e a gente precisa ir correndo atrás da identificação do tamanho do dano, né? Parabéns para você, para a Marcela, pela iniciativa. E gostaria de abrir novamente, eu tivemos muitos elogios no chat, abrir novamente, se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Não? Então, tá, é a coisa, mas teremos, teremos outras oportunidades, Luana, de continuar acompanhando o seu trabalho. Obrigada, professora Andréia, obrigada a todos, né? Tá, obrigada pela apresentação. Então, eu gostaria de chamar o, mais um pôster, que é os peixes do reservatório do Monjolim na Universidade Federal de São Carlos, aqui do ladinho. Quem que vai? Bom dia. É o Alexandre. Eu sou eu, Alexandre, eu sou coautor e vou responder para as perguntas. Obrigada, Alexandre. Letícia, é com você. Bom dia a todos, agradeço a comissão organizadora da sexta jornada de gestão e análise ambiental pela possibilidade de apresentar esse trabalho, intitulado Peixes do Reservatório do Monjolim na Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo. O trabalho é de autoria da professora Evelize Fragoso Moura, professor Reinaldo Castro, eu, Alexandre Oliveira, a estudante de doutorado Vitória Silva e os estudantes de graduação em ciências biológicas Carina Castro e Vitória Gatz. A UFSCar tem na sua área aqui em São Carlos alguns ambientes aquáticos que fazem parte de uma grande bacia hidrográfica denominada bacia do Alto Rio Paraná. Essa bacia ela é reconhecidamente uma área de endemismo para a fauna de peixes, a chamada Ictiofauna e por drenar uma grande área do estado de São Paulo ela tem muitos de seus hábitats degradados e isso gera impactos na Ictiofauna. A represa do Monjolim não é uma exceção nesse cenário e a gente pretendeu fazer esse inventário da Ictiofauna nessa área justamente para a gente ter um retrato dessa Ictiofauna atual e pensar em ações para a sua conservação ao longo do tempo. A represa do Monjolim está localizada no campus aqui de São Carlos da UFSCar é conhecida como Lago da Federal e ela é formada pelo barramento do Rio Monjolim que é um afluente do Rio Jacaré-Aguaçu fazendo parte portanto da UGRHI Tietê-Jacaré. As áreas amostradas incluíram tanto o corpo principal da represa como trechos a juzante e a montante que são caracterizados por água corrente e por terem portanto características mais próximas daquelas características originais do Rio Monjolim Os peixes foram amostrados entre outubro de 2018 e agosto de 2019 e para coletas foram utilizadas pesca elétrica redes de espera tarrafas e covos exemplares coletados foram depositados na coleção do Laboratório de Cotilogia Sistemática da UFSCar as espécies foram identificadas com base em literatura específica e material comparativo da coleção e depois de identificadas as espécies foram categorizadas em nativas alóctones ou exóticas de acordo com a literatura foram registradas 17 espécies de peixes na área da represa pertencentes à ordem caraciformes seis espécies da família carácide a família elitrinide e a família proclodontide todas nativas a ordem gimnotiformes representada por uma única espécie da família gimnotide a ordem ciluriformes representada por quatro espécies distribuídas nas famílias epitapteride calictide e loricariide todas nativas da região a ordem cicliformes esteve representada por uma única família três espécies sendo duas delas exóticas as chamadas tilápias a ordem cipronodontiformes foi representada por uma única família duas espécies sendo uma loctone de origem da América Central e a ordem cipronodiformes foi representada por uma única família e uma única espécie nativa aqui da região algumas das espécies esse é o lambari de rabo amarelo a chanax lacustis uma espécie muito comum aqui na região esse é um lambarizinho limão chamado fessobricon faciatus o mato grosso fessobricon eques o lambarizinho de rabo vermelho pisalido do anisitse a traíra ópleas malabáricos o curimbatá proclodos lineados a tuvira gimenotus afim com carapo o bagre randia kellen o coridoras coridoras eneus o cascudo hipóstomos ancestroides o acará geófagos brasileenses e a tilápia oreoconomes nilóticos o lebiste poescilia reticulata esse é a fêmea e o macho da mesma espécie poescilia reticulata o conhecimento da composição da ectiofauna permite inferir sobre o estado de conservação do ambiente aquático o inventário demonstra a importância da conservação dos trechos lógicos para a preservação da ectiofauna e ações voltadas para a melhoria da qualidade da vegetação ripária contribuem para a permanência dessas espécies de peixes mais sensíveis nesses ambientes os participantes do trabalho fazem parte do departamento de ciências ambientais do Fiscar e do departamento de hidrobiologia também da Fiscar obrigado obrigado o campo elétrico ela tem um efeito narcotizante dos peixes então na verdade eles ficam desorientados eles boiam um pouco e a gente consegue capturar eles e a gente coloca eles num balde e logo depois que ele sai do campo elétrico ele consegue retomar suas atividades então não é uma prática danosa não quer dizer na verdade é uma das mais das menos danosas que tem é claro que assim depende da intensidade do choque que você dá mas nas nossas coletas realmente inclusive muitos peixes escapam porque o campo elétrico como a condutividade não é muito alta da água o campo elétrico ele fica bem restrito aos eletrodos e os peixes percebem e acabam até escapando então é uma prática é uma prática bem interessante porque ajuda a manter os peixes os peixes vivos inclusive depois a gente retornou muitos deles para o ambiente nossa obrigada Alexandre e fizeram também perguntando porque assim o lago estava interditado quando vocês fizeram isso o lago ainda estava intacto ou ele já estava abaixando então na verdade a gente resolveu fazer esse estudo justamente por causa da possibilidade de secar o lago como eles fizeram no ano passado então a gente começou a gente tentou fazer o estudo para justamente ter esse retrato da ectofauna antes dessa intervenção no lago então quando a gente terminou as coletas em agosto de 2019 foi a época que realmente abriram as comportas para drenar o lago por conta da barragem estar comprometida então a gente tem esse retrato anterior vamos dizer assim dessa intervenção e a diversidade a diversidade ela é maior na verdade nos trechos amontante e ajusante que são os trechos de rio e aí são vários peixes pequenininhos no lago a gente encontra mais as espécies introduzidas apesar de ter lógico espécies nativas isso é um ponto bem bacana faz muito sentido é que os ambientes lógicos você encontra uma diversidade maior então essa coisa porque quando você fala que talvez os nossos alunos os colegas aí que não tem tanta familiaridade com eu inclusa com a ectofauna é que você fala assim que o retrato da ectofauna ela pode inferir na qualidade do ato ou do ecossistema ou estado de conservação né Alexandre você pode dar uma deixa para nós de como se é por bioindicadores por ou quantidade de espécies exóticas é então na verdade existem alguns indicativos a introdução de espécies e a manutenção dessas espécies já é um indicativo de perda de qualidade né dessas espécies introduzidas e algumas dessas espécies elas são relativamente sensíveis né se pega esses lambaris eles precisam de uma água bem oxigenada por isso que no ambiente lógico na verdade eles acabam acabam predominando né então tem a possibilidade da gente pensar em alguns indicadores sim mas isso na literatura de peixes ainda não está muito consolidado quais seriam essas espécies e assim comparando os nossos dados com outros dados em rios pequenos aqui da região a gente percebe a falta de alguns grupos de peixes que seriam mais sensíveis né então por exemplo os bagrinhos por exemplo não aparecem em grande quantidade então a gente tem essa 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 possibilidade de fazer essa avaliação sim ah que legal isso seria assim é quanto mais se estuda o Daictio Fauna mais vai conseguindo fazer esses padrões de sensibilidade ou de indicadores né então quanto a relação a essas espécies alóctones e exóticas eu fico pensando assim se é um riacho que ali está bem autofizado né como é que está o estado da água ali oxigênio no geral parece oxigênio oxigênio para os peixes aparentemente é suficiente embora assim tem bastante estudante aqui na sala muitos deles devem passar às vezes passavam né em cima da ponte ali indo para o rio ou voltando e em determinados períodos realmente a gente vê alguns peixes na superfície justamente uma um indicativo de que de que tem algum problema de oxigenação né mas é um ambiente que está está num estado trófico elevado né e inclusive com presença de coliformes a gente já fez algumas análises de água e a gente percebe isso sim é porque esses peixes os mesmos peixes exóticos e alóctanos naquelas condições da água que estão ainda longe de serem as originais ou locais mais preservados a sobrevivência deles você acha que seria menor em riachos mais conservados os alóctanos e os mesmos exóticos eu tenho uma ideia assim que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo André que é o seguinte eu acho que a alteração física do riacho né então quer dizer fazer a represa ela dá a possibilidade dessas espécies se instalarem por exemplo você pega as tilápias né e tem um outro cascudo também que está presente ali você tem um ambiente com volume de água maior né mas com características características lênticas e essa alteração física possibilita essas espécies se instalarem e prevalecerem nesses ambientes né então eu acho assim que um riacho com uma estrutura mais próxima da natural né quer dizer com água corrente ela ela não não possibilita uma uma instalação tão evidente principalmente das tilápias né eu tenho coletado muito em rios aqui na região e eu vejo assim que nos ambientes lênticos elas elas dominam e em trechos de rio livres né bem perto às vezes desses ambientes elas não não conseguem se instalar tanto e aí as espécies nativas elas acabam prevalecendo né então a gente tem essa situação a relação da dessa com a física né e a química então e aí como os peixes eles eles têm uma certa tolerância eu acho assim só eventos de poluição química mais severos é que acabam prejudicando tanto né claro que ao longo do tempo a gente tem que pensar num ambiente poluído ao longo do tempo talvez a gente tenha algumas alterações dos peixes que talvez tenham que ser estudadas melhores tipo alteração de tecidos de brancas né e que a espécie está ali mas às vezes ela não está numa qualidade sanitária boa né agora quando a gente tem eventos mais severos de poluição aí realmente isso é um grande problema tá aí você vai ter uma perda maior né quer dizer uma coisa que eu tenho percebido né mas eu precisaria fazer um estudo mais mais detalhado justamente para ver né eu tenho tal poluentes tal deixa eu ver como é que está a diversidade mas isso ainda não foi feito eu ainda desculpa eu só vou fazer mais uma pergunta eu não posso me delongar muito na minha curiosidade com a equilofauna vai ter mais peixes na sequência só uma coisa nos ambientes lóticos você tem áreas de corredeira e remanso sim e às vezes você tem áreas de remanso até bem grandes né assim relativamente grandes aí você não consegue encontrar esses peixes nas tipo dos ambientes lênticos na nesses remansos sim até encontra por exemplo você pega ali o trecho logo a Jusante do reservatório tem uma uma área de água mais parada ali antes do rio começar mesmo ali a gente fazendo a coleta ali a gente vinha lá de baixo onde a água estava correndo mas vinha subindo fazendo pesca elétrica e lá embaixo a gente não pegava muita tilápia a água era mais corrente e quando a gente chegava nessa área logo a Jusante da represa onde a água se impossa aí a gente pegava um monte de tilápia ali naquela área que já é a Jusante da represa então assim nesses locais de remanso realmente esses indivíduos eles podem se concentrar né mas nada nada perto do que ocorre na represa assim na represa realmente eles dominam né a gente vê uma dominância mesmo né dessas histórias perfeitamente Alexandre muito legal muito legal eu gosto né da da Ictio Fall tenho uma certa um certo desculpa tomar tanto tempo né e eu vou abrir de novo se alguém quer fazer porque eu tomei a palavra e fiquei porque eu gosto de peixe agora para quem mais gostaria de fazer alguma pergunta algum comentário agradeço demais Alexandre eu acho que vou chamar de novo isso vou continuar aqui vou continuar o papo de peixe aqui tá legal eu gostaria de chamar a diversidade de peixes da unidade de gerenciamento de recursos hídricos Tietê Jacaré diagnóstico diretrizes para conservação a todos agradeço a comissão organizadora da sexta jornada de extra análise ambiental eu vou apresentar um trabalho intitulado diversidade de peixes da unidade de gerenciamento de recursos hídricos Tietê Jacaré diagnóstico e diretrizes para conservação o trabalho é de minha autoria Alexandre Canibre de Oliveira junto com Alisson Oliveira Camila Pérez Vinícius Almeida e Júlio Garavello todos nós aqui da Universidade Federal de São Carlos Consideramos que conservação da biodiversidade seja um objetivo e uma consequência de uma gestão ambiental adequada Os peixes como parte da biodiversidade são muito importantes na manutenção das funções dos ecossistemas aquáticos realizando diversas funções ecológicas distintas possibilitando a manutenção da qualidade desses ambientes ambientais então a gestão de recursos da gestão de corpos hídricos gestão de recursos hídricos pode possibilitar a manutenção da diversidade ectiofaunística e essa diversidade ectiofaunística possibilitar a manutenção dos processos ecológicos que ocorrem nesses ambientes aquáticos aquáticos a falta de conhecimento acerca da biodiversidade em determinada área pode ser uma entrave para o desenvolvimento pleno da gestão ambiental em busca da conservação dos recursos naturais a gestão de corpos hídricos ela pode possibilitar uma manutenção da diversidade ectiofaunística aqui especificamente na UGRH da Aetita Jacaré foi realizada uma série de estudos sobre peixes porém esses estudos estão dispersos na literatura publicada e não publicada então um dos objetivos desse trabalho aqui apresentado é realmente compilar essas informações a respeito desses estudos de peixes e fazer esse diagnóstico da Ictiofauna para que as ações em prol da conservação dessa fauna de peixe sejam colocadas em prática A UGRHI Tietê Jacaré está localizada na região central do estado de São Paulo ela abrange 34 municípios em aproximadamente 11.800 km² do ponto de vista hidrográfico ela engloba um trecho do médio Rio Tietê três tributários principais na margem direita são os rios Jacaré-Iguaçu Jacaré-Pepira e Jaú além de outros afluentes menores tanto da margem direita como da margem esquerda tanto o médio Rio Tietê esteixo do médio Rio Tietê como o Rio Jacaré-Iguaçu e o Jacaré-Pepira apresentam barramentos para geração de energia elétrica e esse é um problema para a Ictiofauna na área além do problema dos barramentos no Rio Tietê em função por exemplo da represa de Bariri e Bitinga e dos outros barramentos nos afluentes a área de drenagem da UGRHI ela também é bastante alterada pelas alterações antrópicas principalmente a maior parte da área é ocupada por a agricultura dos mais diversos diversos tipos de atividades e também as áreas urbanas que acabam gerando efluentes que são lançados diretamente para os corpos hídricos o conjunto de ações acaba ocasionando ameaças para a diversidade de peixes na área o levantamento bibliográfico resultou numa série de trabalhos realizados já na área da UGRHI Tietê Jacaré e a gente acabou dividindo esses trabalhos essas áreas amostradas em diferentes tipos de ambientes riachos e ribeirões rios e lagoas marginais e represas essa divisão se dá porque do ponto de vista da fauna de peixes as espécies têm algumas preferências ambientais sendo que conjuntos de espécies podem ser característicos de cada tipo desses ambientes a partir dos dados obtidos na revisão bibliográfica nós espacializamos os locais onde a ectiofauna já foi amostrada na UGRHI e Tietê Jacaré O mapa mostra que a bacia do Rio Jacaré Águaçu já foi amplamente amostrada em quase toda a sua extensão embora existam algumas áreas alguns afluentes que necessitem ainda ser amostrados o Rio Jacaré Pepira foi amostrado principalmente no seu trecho superior o Rio Jaú também já foi amplamente amostrado principalmente em função de um único trabalho realizado e o Rio Tietê também já foi amostrado e o Rio Tietê nessas áreas das hidrelétricas de Bariri e Bitinga ele é alvo de monitoramento realizado constantemente pela empresa concessionária de geradora de energia elétrica nessas duas barragens mas esse mapa possibilita a gente perceber que existem grandes áreas ainda da UGRH e Tietê jacaré que ainda necessitam de serem amostradas como resultado do levantamento a gente conseguiu listar 136 espécies de peixes ocorrentes na UGRH e Tietê jacaré essas espécies são distribuídas em 8 ordens 30 famílias e 95 gêmeos as ordens principais são caraciformes e siluriformes que somam quase 80% das espécies seguidas de gimnotiformes 7% cicliformes 9% mas boa parte dessas espécies de cicliformes são espécies introduzidas os ciprodontiformes compreendem 3% e as ordens cipriniformes cimbranquiformes e persiformes compreendem 1% da diversidade total cada uma esse gráfico ele mostra a distribuição do número de espécies por família registrada percebe-se obviamente um grande predomínio de espécies nativas as chamadas espécies autóctones mas também espécies alóctones ou seja provenientes de outras bacias hidrográficas aqui da América do Sul também ocorrem e espécies exóticas em menor número as espécies exóticas são as espécies provenientes de outros continentes que estão introduzidas na área percebe-se também que as famílias carácides e loricariides são as famílias com maior número de espécies e as famílias ciclides que da ordem cicliformes também apresentam um grande número de espécies mas que a maior parte como colocado anteriormente é de origem alóctone ou exótica as 136 espécies de peixe registradas compreendem mais de 50% das 260 espécies reconhecidas para a porção do alto rio Paraná que deram a estrada de São Paulo a riqueza de espécies da fauna brasileira e a carência de resolução taxonômica em diversos grupos dificultam a identificação e isso é um problema o problema porque gera a questão o que efetivamente a gente está conservando mas independentemente do nome que essas espécies carregam as populações dessas espécies estão presentes nos ambientes do GRHI representam uma aflação dessa diversidade e merecem os esforços de conservação a diversidade de peixes registrada inclui espécies com as mais diversas características morfofisiológicas alimentares e reprodutivas espécies de pequeno porte médio e grande porte que estão distribuídas preferencialmente em diferentes tipos de ambientes e isso tem consequência para a conservação as represas apresentam menor riqueza de espécies em relação aos ambientes de rio e são os locais com maior incidência de espécies introduzidas foram registradas espécies que figuram ou já figuraram em listas de espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo as espécies introduzidas uma vez instaladas nos ambientes podem ser predadoras ou competir por recurso com as espécies nativas como diretrizes para a conservação da equitiofauna temos que a gente precisa realmente conhecer essa equitiofauna presente nos ambientes da UGHI monitorar a fauna nos diferentes ambientes tem que ser desenvolvidas ações diretamente relacionadas ao conhecimento das espécies ameaçadas de extinção e raras na área da UGHI definição de áreas prioritárias para a conservação a partir das informações controle e avaliação criteriosa sobre a instalação de novos empreendimentos hidrelétricos na zinagem da UGHI conhecimento da fauna da UGHI deve ser utilizado para a educação ambiental a fim de sensibilizar a população considerações finais a UGHI 13 Tietê Jacaré tem potencial para contribuir para a conservação da diversidade de peixes no médio rio Tietê a urbanização e as atividades agrícolas além do aproveitamento de rios para fins hidrelétricos impactam os ambientes aquáticos e a fauna ações em prol da conservação da equitiofauna demandam o envolvimento dos diversos setores da sociedade e possibilitar a participação desses setores na tomada de decisão ou implementação de ações é possível no âmbito do comitê da base hidrográfica do Tietê Jacaré esse trabalho faz parte de um projeto mais amplo que busca estudar as espécies de peixes escritas nas bases hidrográficas do estado de São Paulo Obrigado Obrigada Alexandre gostei de baixar meu microfone aqui gostaria de abrir para a plateia mais uma vez senão eu vou ficar conversando de peixe aqui pois é comecei a falar o outro para acabar agora então Alexandre eu queria que você falasse mas eu acho que muitos dos nossos alunos talvez ficassem interessados porque é um assunto muito preocupante você mostrou aí nessa um aspecto geral focando mais no que são espécies a quantidade de espécies autóctones e exóticas e obrigada pela explicação para eles apesar que você falou a maioria é nativa autóctone mas você tem uma parcela considerável de espécies alóctones e exóticas né na sua experiência para você trazer para a gente essas espécies introduzidas elas são por exemplo você tinha mostrado aí o barrigudim não se chama de lebistes na apresentação anterior essas espécies elas são introduzidas no seu ponto de vista no seu conhecimento via acidental via pet porque os caras criavam em aquário e solta depois não fica com dó de matar o peixinho e joga dentro do rio ou é para pesca ou varia muito a introdução dessas espécies ela é tanto acidental como proposital né eu já eu já tive a possibilidade de de ver em campo né pessoas torcendo assim quando uma represa está sendo feita as pessoas falam nossa que ótimo que a represa está sendo feita a gente vai soltar topunaré e a gente vai poder pescar topunaré que é um bicho introduzido também esses barrigudinhos eles eles foram introduzidos existe uma documentação disso que eles foram introduzidos para tentar controlar larvas de insetos vetores de doenças né principalmente febre amarela sério sério então acho que eles foram introduzidos em alguns locais mas é impressionante eu tenho até dúvida a respeito de como eles chegaram em alguns pontos das bacias hidrográficas porque às vezes eu encontro eles em locais que eu acho inusitados muito perto de cabeceira assim que eu não sei muito bem como que eles foram para lá né é uma coisa para ser investigada porque alguns desses esses barrigudinhos por exemplo estão amplamente distribuídos né eles correm praticamente em quase todos os riachos a gente consegue detectá-los né pode carregar ovo só por curiosidade existe essa hipótese colocada mas é difícil de ser testada né André mas existe isso sim existe essa possibilidade de ovos se aderirem às penas aos pés de aves e aquelas aves aquáticas elas têm umas eu esqueci o nome agora só porque eu estou falando mas nos pés entre as aquelas peles que introduz ou pena mesmo né sim as membranas interdigitais obrigada por aves nós não tem como saber né essa é uma mas é uma hipótese que aparece na literatura constantemente assim né agora agora também existe um outro lado nos reservatórios por exemplo se a gente vai nos reservatórios esses reservatórios eles estão dominados por espécies introduzidas então você vai nos reservatórios do Tietê ou nesses reservatórios como eu falei aqui no último trabalho né aqui do do lago a tilápia no Tietê você tem curvina tem tilápia tem outras espécies né introduzidas e é aquela história ela são populações que estão instaladas ali dificilmente vão ser erradicadas e o interessante é que no Tietê nesse reservatório você tem um volume de água muito maior mas nos trabalhos a gente tem visto que tem menos menos diversidade do que nos afluentes nos afluentes acaba tendo mais diversidade de espécies incluindo as ativas claro que coisa isso mostra claramente o impacto dessas dessas hidrelétricas sim é que eu falo sim nossa e é um trabalho uma coisa que eu só queria completar é com relação a lista a gente tem 136 espécies mas a hora que a gente fez a revisão toda a gente a gente elencou na verdade 169 nomes de espécies e aí eu fui limpando isso pelo conhecimento não essa daqui é a mesma espécie que não é uma espécie válida é uma espécie que é a mesma que outra aqui então essa é a questão a gente tem na literatura um monte de nome de espécies disponíveis mas nem todas elas são realmente são válidas né então é isso que é importante talvez fosse interessante eu penso nisso fazer um manual de identificação dessas espécies para que quem for fazer os estudos realmente tentar usar uns nomes mais mais atuais esse tipo de coisa com a maior força Alexandre torço muito para você conseguir porque é um trabalho complicado de formiguinha né e nós temos a maior diversidade de águas de peixe e água doce não é isso do mundo? sim sim sem dúvida não precisava demais o interessante é que a gente tem 136 espécies identificadas aqui na UGRHI e se a gente for ver a área dela em relação a drenagem do Tietê como um todo ou a porção do Alto Paraná como um todo a gente tem 50% pelo menos das espécies eu acho que na verdade se a gente fizer mais estudos a gente vai aumentar essa lista mas a gente tem 50% daquilo que ocorre quase o estado de São Paulo inteiro nessas drenagens do Tietê do Rio Grande e tudo mais então isso é interessante isso é interessante super muito incrível poxa depois a gente em outro momento a gente continua conversando sobre isso Alexandre porque eu gosto muito do assunto mas parabéns pelo trabalho e volto a ficar torcendo aí pelo seu manual de nomes para ajudar para ajudar a gente precisa colocar a maior diversidade de peixe de água doce no papel a gente precisa registrar isso tem que ser mais bem estudado e na verdade na verdade todo o material boa parte desse material está em coleção então a gente consegue realmente acessar essa informação porque às vezes o nome aparece o nome da espécie aparece na literatura mas a gente não tem a informação para ver se é ela mesmo ou não com certeza com certeza fico na torcida aqui para que estiver na minha mão então Alexandre muito obrigada pela sua apresentação e pelas explicações e aí eu vou chamar aí ao próximo alguém quer mais comentar alguma coisa? Não toda hora eu falo isso mas então eu vou chamar aí integrando ensino pesquisa e extensão para as demandas ambientais relacionadas a fauna de São Carlos quem que está aí? Bom dia sou eu a Gabriela a Gabriela mesmo obrigada Gabriela pela presença integrando ensino pesquisa e extensão para demandas ambientais relacionadas a fauna em São Carlos bom o Brasil é um país mega diverso apresentando assim enormes desafios em relação a conservação da fauna o município de São Carlos localizado no estado de São Paulo é uma região composta por diferentes formações florestais como cerrado mata atlântica e remanescentes de matas de araucária para embasar a avaliação e a aprovação de diferentes empreendimentos que são apreciados no condeno os técnicos ambientais indicam a demanda existente por uma diretriz que dê subsídio aos estudos da fauna que auxiliarão na tomada de decisão assim as diretrizes ou os protocolos faunísticos são importantes direcionadores de levantamento de informações sobre a fauna visando subsidiar a implementação de empreendimentos uma vez que eles interagem com a biodiversidade local no mesmo espaço e tempo o objetivo é expor a metodologia por meio da qual elaborou-se a primeira versão do protocolo de levantamento de fauna no município de São Carlos vamos conhecer agora os procedimentos metodológicos o grupo de trabalho foi composto por professores e estudantes do curso de gestão e análise ambiental da UFSCar estudantes de ciências biológicas e engenharia ambiental da UFSCar do campus na Goa do Sino Sorocaba e Araras além de técnicos ambientais de diversos órgãos regionais estaduais e federais o embasamento científico foi da seguinte maneira através de levantamento de diversos estudos protocolos e termos de referência de fauna atualmente empregados em âmbito regional e nacional em função da pandemia as atividades foram desenvolvidas por meio de plataforma virtual foram realizados ao todo 16 encontros semanais contando com a presença de técnicos do sistema ambiental paulista do ICM Bill e pesquisadores os encontros ocorreram de 4 de maio a 26 de junho com duração de aproximadamente 2 horas totalizando 32 horas de reunião resultados e discussão todos os profissionais contribuíram com palestras a respeito de onde e de que forma atuam e quais as oportunidades e dificuldades encontradas nas suas atividades o debate levantou aspectos importantes da realidade de cada entidade ambiental como por exemplo a dificuldade encontrada em se analisar projetos e emitir diretrizes devido à ausência de um protocolo outro exemplo é a dificuldade encontrada na análise dessas informações que chegam em formatos diferentes e essas discussões foram importantes para mostrar a necessidade da padronização da metodologia de forma a viabilizar estudos de qualidade por possível também registrar durante os debates o conflito presente entre a fauna silvestre versus a fauna urbana que são indicativos da necessidade de ações de planejamento ambiental que motivem a conservação da biodiversidade levando em consideração que a ocupação e o manejo desorganizado dos espaços urbanos tem ocasionado impactos nas áreas naturais urbanas e periurbanas influenciando dessa forma a dinâmica da fauna outro tema levantado foi a necessidade dos planejamentos ocorrerem por meio de políticas públicas para serem efetivos no formato de ações contínuas e também a importância dessas ações serem construídas com a participação de todas as partes interessadas para representar fielmente a realidade do município e do empreendimento otimizando os esforços entregados o debate também identificou lacunas no conhecimento da fauna e a inexistência de protocolos faunísticos que objetivem o registro das espécies presentes e a sua conservação no processo de licenciamento ambiental de baixo impacto a parceria entre órgãos públicos e a universidade é contada também como um caminho exitoso para a integração das pesquisas e das práticas de gestão e manejo do meio ambiente dessa forma a CIEP realizada proporcionou parte dos docentes uma colaboração acadêmica integrando conhecimentos e experiências enquanto pesquisadores do campo ambiental e essa interação possibilitou um desenvolvimento de um trabalho prático, integrado e autônomo dos estudantes na produção do protocolo a partir das orientações dos docentes e dos técnicos ambientais convidados do ponto de vista dos técnicos em questão a construção de protocolos de forma participativa com a academia e outros membros da sociedade deveria ocorrer com mais frequência pois mostrou-se uma ótima oportunidade de atualização profissional concluindo então o nosso trabalho a atividade desenvolvida teve o propósito de avaliar os problemas sociais econômicos e ambientais relacionados à fauna em esfera municipal e apresentar possíveis soluções resultantes das pesquisas que são realizadas no âmbito da cadeia apesar da política nacional de meio ambiente de 1981 se faz gestão de recursos naturais de forma segmentada e projetos como esses são de suma importância pois instigam o pensamento crítico e a dinâmica em grupo além de fornecer a oportunidade do acesso e difusão do conhecimento importante ressaltar que como a aproximação dos técnicos e pesquisadores pode auxiliar na gestão pública direcionando ações equilibradas entre a sociedade a ocupação de espaços e a conservação dos ecossistemas naturais promovendo boa qualidade qualidade de vida e bem-estar social bom aqui está o nosso contato muito obrigada pela atenção tenha um bom dia bom dia pessoal é um prazer estar aqui o Alexandre fez uma pergunta se o protocolo está em construção e se poderá ser implementado em escala municipal fechou a primeira versão do protocolo com a CIEP a gente tem já uma base de dados bem forte e agora nós estamos continuando estamos assim afunilando melhor e alinhando ele no projeto de extensão e através do projeto de extensão que a gente vai levar ele tanto para o esqueci o nome do órgão pintado aqui de São Carlos Condema é tanto o Cisnama Condema desculpa a gente vai levar para o Condema ele apresentar ainda vai passar mais por uma revisão pelos especialistas os técnicos que estavam presentes e aí a gente vai levar para o Condema para ver se ele vira mesmo um projeto de legislação André, você está por aí? Gabi, eu vou deixar me perguntar ali, eu gostaria saber sobre a forma de documentação registro das espécies desculpa eu tive um problema aqui com o meu mal vocês estavam falando a Gabi começou a responder as perguntas e aí eu falei para ela da pergunta da Alexandra e ela está respondendo ah, tá está tudo certo pode explicar Alexandre ele perguntou se podia explicar parabéns 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 pelo trabalho de vocês eu tenho um interesse específico em fauna eu queria saber assim, vocês estão desenvolvendo um protocolo e eu queria entender como que vocês estão pensando no protocolo de documentar o registro das espécies que a gente acabou de conversar na investigação anterior que a gente tem uma diversidade uma mega diversidade de faunística e às vezes é muito difícil a gente documentar com segurança uma espécie e por exemplo você pega mamíferos ah, eu vou lá ver as pegadas eu vejo pegada de gato e ah, mas que gato foi então fica difícil de documentar então eu queria saber se tem alguma forma como é que vocês estão pensando isso no protocolo para que realmente a documentação seja uma documentação robusta uma documentação firme é, então nós fizemos diversos levantamentos de protocolos né foi separado de herpetofauna mastofauna e nós levantamos os principais tipos de técnicas que são utilizadas né para cada tipo de espécie na questão da documentação uma das orientações que a gente está deixando lá no no protocolo é que façam-se parcerias para as espécies coletadas vão para coleções né escolas e tudo mais e aí foi até levantado um assunto muito interessante que é a questão do banco de dados para registrar né e assim acontecem vários tipos de estudos né e as rimas estudos de impactos e assim eles são publicados né vários deles são publicados tem uma base de dados mas é muito dispersa né então assim a gente tentou colocar o máximo de técnicas melhores técnicas para cada tipo de espécie e aí fazer essa parceria com o material coletado fique nessas coleções por exemplo para ficar exposto e disponível né para quem precisar e é então falou muito desse banco de dados né a gente não trabalhou muito nele no protocolo em si porque precisa de mais estudos mais levantamento mas é uma necessidade que foi levantada e foi muito discutida mais alguém Gabriela então a gente agradece muito a sua participação aí e aí eu gostaria de então dar prosseguimento e chamar as o trabalho de pôster né titulado diversidade de macroalgas em zonas de infralitoral de dois costões rochosos de Ubatuba quem estaria aí alguém eu acho que eu tô travada não tá não tô não então tem alguém que vai poder tá aí pra responder as perguntas tô olhando aqui não tem nenhum dúvida os autores tá amassado Letícia como é que a gente faz a gente apresenta vídeos e passa pra outro como é que faz aí eu fiquei em dúvida acho que a gente pode pular esse vídeo passar outro né tá pode ser tá pode ser então o próximo acho que não tem vídeo viu seria fungos decompositores de madeira e um fragmento de Mata Atlântica associado ao Rio Mojiguassu ele não tem vídeo acho que não tá né então vamos ao último né depois a gente volta nesse 10 se for o caso que é levantamento de malpigiar para a unidade de recursos hídricos do Rio Mojiguassu olá gente sou eu a Kathleen oi Kathleen olá tudo bem olá me chamo Kathleen Safira e vou apresentar meu trabalho chamado levantamento de malpigiar para a unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Rio Mojiguassu ele está no eixo temático de ecologia recursos naturais serviços ambientais e possui como coautora Renata Sebastião bom com a intensa degradação ambiental e principalmente fragmentação dos emanescentes acarretou uma crescente perda de recursos genéticos há apenas 746 fragmentos no estado e apenas 0,8% apresentam registro biológico portanto tornou-se imprescindível ações que visem o registro conservação e identificação de espécies e o levantamento florístico da família malpigiar é um dos meios para isso malpigiar é uma das maiores famílias fanerógrafas presentes e além disso possui grande importância econômica medicinal a gente tem na literatura usos para tratamento de DSTs e debilidades mentais e alimentícia sendo acerola e murici grande fontes de vitamina C logo o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento florístico da família malpigiar na unidade de gerenciamento de recursos hídricos do rio Mojiguassu uma vez que este possui áreas de vegetações remanescentes carentes de dados além disso busca colaborar com o entendimento da distribuição da vegetação natural remanescente assim como quantificá-la e descrevê-la antes de abordar o método irei iniciar pela área de estudo a UGRHI de Mojiguassu compreende cerca de 38 municípios 15 unidades de conservação e espalhados pela bacia possui áreas de vegetação nativa de mata atlântica sendo floresta estacional semidescidual e formações cerrado para realizar o levantamento florístico foi necessário utilizar o inventário da vegetação nativa do estado de São Paulo e através dele foi possível obter informações sobre a UGRHI de Mojiguassu como os municípios que a compõem informações vegetais composição hidrográfica e etc e a partir disso foram realizadas buscas no acervo de dados species link com o objetivo de verificar os registros de espécies de malpigasse nos municípios que compõem a unidade chegou-se então a uma lista com cerca de 90 espécies porém quando constratada com as informações presentes na Flora do Brasil 2020 em construção vimos que haviam muitas espécies registradas erradas então a partir das fotos presentes no species link e na Flora do Brasil que além disso contém informações sobre os lugares do Brasil que as espécies são encontradas e os domínios fitopediográficos que a espécie pertence foi possível reavaliar a lista chegando em um total de 54 espécies pertencentes a 13 gêneros aqui temos a distribuição das espécies de acordo com os municípios e as unidades de conservação sendo possível verificar que os municípios que possuem maior número de espécies são aqueles que possuem unidades de conservação aqueles que não possuem unidades de conservação pouco tem registros ou não tem aqui temos a lista de espécies com o domínio fitogeográfico se foi coletado em unidades de conservação ou não a forma de vida e o município que foi encontrado necessário destacar que seis espécies já são indicadas para uso em restauração ecológica e que além delas há espécies que possuem mais de um domínio fitogeográfico como a habitat além de existirem mais de uma forma de vida as tornando também grandes candidatas para uso em restauração ecológica aqui a gente tem as 54 espécies de 13 gêneros e bom por fim com este trabalho foi possível evidenciar a importância das unidades de conservação visto o grande número de espécies presentes nestas mas também gera preocupações acerca das que estão fora sendo necessário mais olhares para que seja possível preservá-las também também fica evidente a importância do trabalho e do levantamento florístico para que haja essa conservação este foi o meu trabalho muito obrigada ai meu Deus eu estou com problema com o mouse o meu problema com o mouse gostei para chegar aqui é obrigada então Kathleen e eu abro aí para perguntas isso é fome é né deve ser você sabe que eu fiquei curiosa com uma coisa que você falou aí que chamou muita atenção a quantidade de espécies registradas erradas você podia explicar um pouco melhor isso aí sim vocês estão me ouvindo tudo bem perfeitamente a gente teve um grande problema com essa lista porque quando a gente pega os dados no Species Link é feito um registro manual então às vezes não é um especialista da família que fez o registro e a identificação da espécie então a gente tem esse problema tem que sempre verificar direitinho quem foi que identificou porque muitas vezes a identificação está errada e aí com isso além da identificação errada às vezes a própria pessoa escreve errado escreve o local que encontrou errado e por aí vai e isso pode isso acabou resultando num grande número de espécies que a gente viu que estava errado na nossa lista a coautora que também é minha orientadora Renata ela é especialista da família e ela ajudou bastante nisso para a gente poder avaliar essa lista e ver quais espécies realmente podiam pertencer a lista e quais espécies estavam fora que a gente deveria retirar porque estavam erradas o tipo de problema tem com os mesmos com os peixes isso a gente chama atenção que existe pouco investimento ou pouca preocupação no Brasil em particular o país mais biodiverso do mundo em investir na criação desses bancos de dados teve uma iniciativa muito boa da FAPES mas aqui em São Paulo isso porque a dificuldade aqui em São Paulo você imagina fora do de São Paulo que você tem menos investimentos ainda você teve a iniciativa biota mas falta investimento isso a gente deve discutir comentar que isso é grave na criação de um banco de dados para o registro do que da fauna e da flora dos nossos ecossistemas isso é um problema grave no país e que quanto mais se discute ou chama-se atenção para isso quem sabe melhore uma situação passamos por uma fase que existia muito pouco investimento e isso é grave pelo menos do meu ponto de vista sim com certeza e assim se a gente for ver foram quase 40 espécies registradas erradas e isso é só da família que eu pesquisei e é uma família bem diversa que a gente pode encontrar tanto na Mata Plântica quanto no Cerrado agora você imagina das outras famílias né pois é é complicado porque a gente precisa que a pessoa tenha esse conhecimento seja especialista na família para poder saber que realmente aquela espécie que ela está identificando é realmente é realmente ela porque muita gente acaba adicionando ali por achismo ai minha avó falou que é tal planta e aí fica muito complicado né não então é isso que chamou mais atenção né chamou bastante atenção essa proporção de espécies com nome errado né nossa muito obrigada Kathleen alguém mais quer fazer alguma pergunta para Kathleen ou escrever algum comentário então a gente vai encontrar de volta na hoje no às 16h30 para entrega das menções honrosas alguém quer fazer mais alguma colocação independente dos trabalhos acho que não Andréia só que as apresentações vão continuar também na tarde sim as apresentações sim acho que não sei qual que é a sala mas acho que sim né então agradeço a presença de todos mais alguma coisa Letícia que a gente está esquecendo agradeço agradeço a apresentação de todos eu desejo um bom almoço para vocês eu parabenizo também Alexandre a todos vocês pelo esforço pelo trabalho e torço para que vocês continuem né boa tarde Letícia você quer que eu te mande essa lista dos apresentadores como é que você quer fazer eu estou fazendo ela aqui Obrigado